Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato. E olha só meus amigos, o pessoal já está preparado para mais uma lida aqui. Então seu Juca e Tapia também meus amigos. Mas antes de nós estar começando essa lida, já aproveita para estar se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo. Só não vai esquecer de estar deixando aquele super like. E lembrando meus amigos, daqui a pouquinho a gente vai estar mandando aquele forte abraço. Então fiquem com nós até o final. E lá foi a pior meus amigos. Ei, ela foi, ela foiada. E o seu Juca saiu também na lida meus amigos. Vamos acompanhar ele que eles estão indo ali nas vaquinhas. E olha só meus amigos, a mangueira está cheia de vaca leiteira aqui como vocês podem ver. E o fazendeiro e a patroa já estão aqui assistindo. E a gente vai ter que abrir a porteira também pessoal. Chegou a pia aqui ó, no cavalo Picasso. E como vocês podem ver, o seu Juca está na faísca meus amigos. Vamos abrir a porteira. O Eric vai abrir a porteira aqui para nós. Muito bem Eric. E olha só meus amigos, o seu Juca já está chegando aqui ó. E vamos acompanhar, o seu Juca vai chegar aqui para a lida meus amigos. Não tem nem boia no coxo, mas que barbaridade seu Juca. Então vamos dar uma olhadinha nas vacas meus amigos. O fazendeiro acabou trazendo todas as vaquinhas leiteiras aqui para a mangueira. E a gente vai ver como que elas estão. Como vocês podem ver, tem um monte de vaca aqui. Tem as vaquinhas cimental, tem a vaquinha Jersey e tem a vaquinha holandesa meus amigos. Tudo vaca leiteira aqui da fazendinha. Mas que barbaridade. Olha só quem que apareceu meus amiguinhos. É o boi bravo. Corre pia. A pia correu, tem a porteira para fechar. Vamos fechar essa porteira aqui. Mas que coisa séria. Olha só quem que resolveu aparecer aqui na fazendinha. Faz tempo que não aparecia amiguinhos. O boi bravo. Esse boi é muito bravo meus amigos. A gente tem que tomar muito cuidado com ele. Sai daí pia. Que esse boi é bravo. Ainda bem que a pia veio correndo e fechou a porteira. E olha o boi. O boi quer entrar lá meus amigos. Mas que barbaridade. Cuidado fazendeiro. Cuidado patroa. Sai daí. Sai daí que esse touro é muito bravo. E olha só. Vai atacar o fazendeiro e correu para cima do fazendeiro. Pula essa sesca, homem. E olha só meus amiguinhos. Sai daí patroa. Sai daí patroa. E a patroa acabou pulando a sesca também. E quebrou todos os ovos que ela tinha ali no cesto. Mas que barbaridade seu Juca. E agora meus amigos. E agora. Esse touro bravo está aqui na mangueira. Junto com seu Juca e com a pia. E os boizinhos. E as vaquinhas estão tudo aqui também. E agora pessoal. O que a gente vai fazer? Toma cuidado. Seu Juca. Que esse boi está bem loucão. O que será que esse boi quer meus amigos? Da onde será que esse boi veio? Vamos acompanhando aqui meus amigos. Vamos acompanhando. Não sai do vídeo. Fiquem com nós até o final. Para ver o que vai acontecer aqui. E olha só. Seu Juca já estava com o laço dele meus amigos. E o seu Juca está rebolhando o laço ali. Vai girar. Está girando o laço. E vai jogar o laço. E laçou o boi bravo. Toma cuidado. Seu Juca com esse boi. Ele está atado. Mas ele é muito bravo. E olha só meus amigos. Seu Juca laçou. Ele vai tentar levar ele para longe. E agora pessoal. O que será que vai acontecer? Mas que barbaridade. Ter segura. Seu Juca. E o seu Juca se foi no chão. O boi acabou puxando ele. E olha só meus amigos. O boi está correndo com o seu Juca pendurado pelo laço. Solta essa corda seu Juca. E olha só o seu Juca para lá e para cá. E o boi acabou se soltando. Mas. E agora. O boi vai querer atacar o seu Juca. Toma cuidado seu Juca. E agora meus amiguinhos. Quem será que vai salvar o seu Juca? E o seu Juca está caído ali meus amigos. O seu Juca está caído. Vamos levantar o seu Juca aqui pessoal. Vamos deixar o seu Juca de pé. Mas o seu Juca não consegue ficar de pé meus amigos. Ele tomou um tombo forte ali ó. Muito bem. Seu Juca acabou de se levantar agora. Mas o boi bravo está cuidando ele. O que será que vai acontecer? Cuidado seu Juca. Toma cuidado homem. O seu Juca está cuidando o boi. E o boi foi para cima do seu Juca. E agora meus amigos. Olha só quem que apareceu para ajudar o seu Juca. A faísca meus amigos. A faísca apareceu para ajudar o seu Juca. Sobe na faísca seu Juca. Que o boi está muito bravo homem. Mas que barbaridade tche. Vocês viram meus amiguinhos. O boi apareceu. Deu um corridão no fazendeiro e na patroa. Que tiveram que pular a cerca. E ainda derrubou o seu Juca de cima da faísca. Mas que barbaridade. Que tal a gente aproveitar para estar mandando aquele forte abraço. Mas antes vamos ver quem está chegando aqui. É o peão meus amigos. E olha só o que que o peão vem trazendo aqui. O filho do boi bravo tche. Era isso que o boi bravo estava procurando. Ele estava muito bravo. Porque ele perdeu o boizinho dele. E ainda bem que o peão achou. E agora meus amigos. O que será que vai acontecer? Será que o boi bravo vai ficar bravo ainda? Eu acho que não. Mas agora vamos aproveitar para estar mandando aquele forte abraço. E o forte abraço de hoje vai para quem seu Juca? Vamos estar mandando um abração para o nosso amiguinho. Breno Alves. De Paço Fundo. Rio Grande do Sul. Mais um abração para o nosso amigão. Marlon. De Brumado. Na Bahia. Mais um abração para o nosso amiguinho. Deusenir Carvalho. Um forte abraço. E obrigado pelo carinho pessoal. E agora amiguinhos. Eu vou pedir para o Eric que está levantando a porteira aqui. Que o boi bravo acabou derrubando. Muito bem Eric. O Eric acabou derrubando a porteira para nós aqui. E agora será que a gente deixa o boi bravo com o filhote dele aqui seu Juca? O seu Juca falou que era para deixar meus amigos. Que é para deixar ele aqui. Porque ele estava bravo. Porque ele não encontrava o filhote dele. Então vamos ter que encher aquele coxo. Eric. Quando der. Coloca uma comida para as vacas aqui no coxo homem. Que está vazio. Então vamos acompanhar o Eric. O Eric já trouxe a ração meus amigos. O Eric está colocando a ração aqui para alimentar as vacas. E será que o boi bravo vai querer comer também? Vamos deixar ele aqui. O seu Juca falou que é para deixar o boi bravo aqui. Que ele estava bravo. Porque ele queria o filhinho dele. Muito bem. Olha só. O Eric mais vira no chão do que este coxo. Não é Eric? Mas que barbaridade. Muito bem. A vaquinha cimental já está chegando aqui. E vamos tocar as outras vacas também. Era a vaca. Era a vaquinha. Oh. Oh. Era a vaca. Era a vaca. Era a vaquinha. E chegou a vaquinha holandesa. Era a vaca. Vamos ver qual vaquinha está chegando. Outra vaquinha cimental. Cadê a vaquinha Jersey? Olha só quem está vindo meus amigos. É o boi bravo. O boi bravo veio comer também. E se você está gostando desse vídeo. Não esquece de estar deixando aquele super like. E o filhote dele veio comer também aqui meus amigos. Mas que maravilha. Está faltando só a vaquinha Jersey que está chegando lá agora. Essa vaquinha é muito bonita meus amigos. Vamos deixar ela comendo ali daquele lado. Muito bem seu Juca. E a lida de hoje foi essa pessoal. Lidando com as vaquinhas e enfrentando o boi bravo. Então tá amiguinhos. Obrigado por ter ficado com a gente até o final. A gente agradece de coração. Fiquem com Deus. E a gente se vê na próxima. Tchau. Tchau.